São os irmãos com a paz do Senhor, amém, glória a Deus Então vamos honrar o Senhor, porque Ele é tido de toda a honra e toda a glória Não podemos esquecer nunca da cruz Foi na cruz, Jesus morreu por nós Seu sangue derramado, abriu o caminho para o contato O véu do Santo Pai se abriu e a igreja está batizada por os filhos de santo e de nação Mas pelo bem, um favor, glória a Jesus Glória a Jesus Pode botar? Está bom baixo, eu falei bem Glória a Jesus Glória a Jesus Em Romanos 3, 23 Que nós pecamos separados do Espírito da Glória em Deus o Estado Se fosse fazer entrevista para a Barra, mas ele tinha falado estas palavras Fundo de uma cela fria Estava reu e a solidão A alegria tinha ido embora Eu esperava a hora da exibição O pranto molha no meu rosto Eu revendo os meus pecados E vi um pego sem saída O espanto da vida Eu fiz condenado Eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado de nós Com quem disse e falou pra mim Você vai se livrar da voz É seu dia de sorte Você pode ir Ele disse que vai em paz Você não tem mais nenhum motivo pra ficar Outra pessoa vai morrer no seu lugar Eu era um criminoso E ele era sem pecado Eu estava sendo solto E ele sendo condenado Eu era a malícia E ele era sem maldade Eu era a mentira E ele é a verdade O mundo estava em plena guerra Jesus trouxe a paz O seu nome é Jesus Cristo E a humanidade Cavandava o nome de Barabá Adora Jesus Ninguém era típico De salvar a humanidade Aleluia Eu sofrendo ali desesperado Chegou um rumo de nós Com quem disse e falou Pra mim Saia desta vida de pecado Você pode ir Ele disse vai em paz Você não tem mais nenhum motivo pra ficar Outra pessoa vai morrer em seu lugar Agora o nome de Jesus Eu era um criminoso E ele era sem maldade Eu estava sendo solto E ele sendo condenado Eu era a malícia E ele era sem maldade E a pureza de Deus Eu era a mentira Filho do diabo E Jesus Ele é a verdade Eu estava em plena guerra Jesus trouxe minha paz Lá na sua casa Lá na sua casa Lá na sua casa Ele é Jesus Cristo Eu deixei-me ser o mar da mal Eu era um criminoso Cheio de pecado e arromança Injúria 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 Jesus é verdade Jesus trouxe-me a paz O seu nome é Jesus Cristo De sal não me transformei no palmo Glória a Jesus nesta noite A redenção está feita Jesus na cruz Está por nós Glória a Jesus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus